Olá, uma importante ação está acontecendo em Santa Maria, promovida pela Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui do nosso município. É as Mães no Cárcere, uma campanha que busca auxiliar as mulheres que estão no Cárcere aqui em Santa Maria. Eu converso com a Thaís Loura, que é a responsável por este projeto. Tudo bem, Thaís? Como vai? Tudo bem, Carol. Muito obrigada pelo espaço que a Câmara consegue nos fornecer para divulgar essa campanha tão importante para a sociedade santamariense. Primeiro, eu gostaria de saber como surgiu essa ideia e, principalmente, o quanto essa demanda é importante. Sim, Carol. Essa ideia surgiu na nossa comissão com o intuito de suprir essa necessidade emergencial das mulheres encarceradas. São 60 mulheres no presídio regional e, devido ao avanço da pandemia do coronavírus, elas estão, desde o início de março, sem visitação, abandonada pelos familiares, sem receber aquela sacola básica que contém itens de higiene pessoal que não são fornecidos pelo Estado. Então, idealizamos essa campanha com esse intuito, esse intuito de elevar a dignidade a essas mulheres, as mães, principalmente nessa época de Dia das Mães. Em pandemia, fica tudo mais difícil. Eu entendo e, aliás, parabenizo pelo ato. Eu queria saber como a gente pode fazer para colaborar. Quais são os artigos que elas precisam? O que é necessário? Essa campanha Mães no Cárcere foi idealizada e foi realizado um estudo, foi feito um contato com o presídio regional de Santa Maria para saber os itens que são possíveis ser doados, que adentram a penitenciária, porque tem restrições, e são compostos de absorvente, shampoo, condicionador, uma série de itens, dez itens, que depois eu consigo divulgar. E a gente está arrecadando até segunda-feira, dia 10, porque na terça-feira, dia 11 do 5, a gente faz 15 horas, a gente fará uma entrega no presídio regional de Santa Maria, diretamente a elas, sacola com mais de dez itens, custou o valor de 40 reais em média, recebemos bastante doações e faremos também uma confraternização com elas na penitenciária. Eu gostaria que tu destacasse também um telefone para que as pessoas possam entrar em contato para levar esses itens. Nas nossas redes sociais, Comissão da Mulher Advogada de Santa Maria, pelo meu WhatsApp, posso fornecer 559-9954-4774. Na OAB, Subseção de Santa Maria, posto de coleta, aqui na Câmara de Vereadores é posto de coleta, está na loja Simaco, na Avenida Rio Branco, também é posto de coleta. Então eu tenho aqui alguns itens, eu vou ler eles e tu pode me confirmar se está tudo certo, tá, Thaís? Shampoo, condicionador, desodorante, creme hidratante corporal, absorvente, meias, rabicóz, lenços umedecidos e papel higiênico. É isso aí? Isso mesmo. Ótimo, muito obrigada, parabéns pela iniciativa e como é bom dividir essa conversa e conversar com uma mulher tão importante que está fazendo um trabalho tão legal aqui no nosso município. Parabéns, Thaís. Nós que agradecemos, né? Somos eternamente gratos à Câmara de Vereadores que sempre nos apoia nessas ações, bem como em outras ações. Estamos à disposição da sociedade para contribuir, para levar essas mulheres o nosso alento, para que elas saibam que aqui fora tem um grupo de pessoas que pensa nelas, que vivem a angústia delas e que não irá abandoná-las no Dia das Mães. Elas não estão sozinhas? Não estão sozinhas. Ah, muito bem, obrigada. Muito obrigada. Gente, não esqueça de ajudar nesta campanha Mães no Cárcere. A Câmara de Vereadores também é parceira e está recebendo todos esses produtos que eu listei durante essa entrevista. Vale lembrar que até terça-feira todos os materiais estão sendo recebidos para então serem entregues às mulheres. Câmara de Vereadores agradece a sua participação. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti